Música É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez no seu programa, obrigado mesmo pelo convite, estamos felizes, né parceiro? Agora conseguimos chegar, né Joel? Graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui e cantar as marcas para vocês aí contar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, nossa nova. Acompanhado por um samponeiro, um dos melhores do Brasil, meu amigo Daniel, já esteve no nosso programa, não é Daniel? É verdade, em 2017, veio com o amigo lá de Jambaro, Jambaro, Joel e João, meu xará, que bacana, feliz demais, porque aqui a gente faz amigos e não esquece deles e querem que eles voltem novamente. É, com certeza, quando é bom, né, sempre. Vou conversar, quero conversar, quero bater papo com vocês, falar de agenda de show, falar de o que vocês estão esperando da música sertaneja nesse ano de 2023, mas agora a gente quer ver vocês cantando, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.